Se a gente está ralhando, por exemplo, boa pessoa não recebeu um ministro, mas o governador está ralhando quando não, antes ele não tinha um problema, por exemplo, ele se passa na Corsol. Mas quem não está premando com essa situação, permite que era assim uma bolotinha com essa, e ele diz aqui, e a última palavra, está na mão do governador. Mas logicamente, como formador, eu não estou falando do governador da posição, e não estou falando sobre a Petra Bauta, o que é bom assim, adelantar. Para todo o análise, não está assim.